Salve pessoal mais um vídeo para o canal hoje resolvi trazer para vocês o time mais apelão do Dream League Soccer se você acha que um time que tem o Messi o Neymar e o Cristiano Ronaldo no 100 é apelão você não sabe como que é jogar contra um time que tem um atacante de 2 metros e 4 e um main camp então que tem todos os jogadores tem 2 metros a bola não fica com você todas as bolas altas serão do seu adversário se ele tiver um time assim e jogando o nível 1 da divisão online eu notei que todos os times a maioria são assim então resolvi trazer para vocês e já alertar vocês aí para vocês jogarem com um time bem forte bom vou mostrar aqui para vocês que esse time aqui esse time aqui é o time natural que eu tô brincando na divisão online aqui ó vou jogar aqui na divisão online pode ver que eu tô na primeira divisão eu cheguei a ficar em primeiro lugar nessa divisão aqui na primeira divisão mas isso não vem ao caso eu vou mostrar aqui para vocês esse é meu time natural vocês já viram aqui como que ele é agora vamos trocar vamos aqui meu time é usbr vamos colocar lá o time que eu vou ensinar para vocês a gente vai ter que ter um gerenciador de arquivos eu tenho esse aqui que é do próprio celular e a pastinha que eu tenho eu deixei em download vai tá aqui apelação de time é o nome dela ela vai estar na descrição e espero que essa vez funcione vou fazer aqui para vocês ó vou colar isso aqui armazenamento Android e data eu vou colar aqui em data vou dar ok aqui ó aplicar para todos vou substituir tudo substituir bom colamos vou fechar isso aqui e vou abrir o Drain League Soccer novamente vou abrir ele aqui vamos lá aqui você já clica em ok toque para continuar bom pessoal esse aqui é o nosso time ó estamos na divisão de academia aqui pode ver que o online nem começou ainda ó aí vamos aqui em gestão de time aqui para mostrar para vocês quem são ó e lembrando que o time vai vir com 16 milhões para vocês fazerem o que vocês quiserem e esse 16 milhões não acaba não pessoal é só um número aqui mas é dinheiro infinito aqui ó pode ver que o time tá ó tem um zagueiro aqui de 2 metros ó que nem zagueiro é atacante temos aqui ó meio campo aqui com tudo com 2 metros ó ó 2 metros 2 metros e aqui ó esse aqui eu tinha feito errado ele mas aí eu vou deixar ele aqui vocês trocam por esse aqui ó e não tem problema você deixar esses jogadores alto de zagueiro não porque eu aumentei tudo eu aumentei ter habilidade de goleiro deles então vai estar tudo no 100 aí para vocês aí vocês vão querer jogar online eu vou testar aqui ó vocês falaram que eu fiz um vídeo muitos falam que não dá para jogar jogadores online eu vou mostrar aqui que dá ó quer ver jogue mais quatro partidas de jogador tá eu tenho que jogar quatro partidas offline eu vou pular elas todas bom pulamos todas as partidas aqui mas lembrando que vocês tem que estar com seu Dren League Soccer na Dren League Soccer ligado aqui na internet vamos ver se eu tô com ele ligado eu acho que eu não tô com ele ligado só que eu não vou jogar viu aqui temos outro time super forte vamos jogar aqui um pouco então já que é para mostrar para vocês que tem como jogar online com dinheiro infinito com time muito forte sossegado eu tô trazendo isso aqui pessoal porque eu jogo a primeira divisão e lá tem muito jogador gigante jogador anormal aí vocês vai cabecear a bola vocês não conseguem de jeito nenhum opa parece que a internet que tá boa para rodar o jogo vamos ver se dá para nós fazer um golzinho aqui olha o primeiro gol 1 a 0 para nós não deu nem tempo pessoal não deu nem tempo de começar o vídeo já fizemos nosso primeiro gol aqui eu tive muito forte não tem como vocês perderem de jeito nenhum e eu tinha que passar isso para vocês porque não adianta eu saber e ter muita gente opa vai lá defesa passa aí da defesa passa opa errei eu sabia tipo assim eu sei isso aqui não passa fiote o cara é bom mano o cara é bom mesmo o cara é brabo o que cagada olha nós tomando gol fica vendo aqui não tem jogador de 3 metros que salve aqui ó quando o cara sabe jogar cobrar escanteio ó opa salvou ainda em boa boa eu só trouxe isso para vocês pessoal porque eu vejo na divisão online na primeira divisão que tem muito jogador de 2 metros não sei o que não sei o que todo mundo jogando assim meu time é basicão mas e depois dessa de jogador de 2 metros eu só tô jogando assim também vai mais um gol nosso pessoal vai ser um massacre o nosso time é muito forte não tem como e apesar que o pessoal que tô jogando aqui você pensa que ele é iniciante mas ele não é iniciante coisa nenhuma né é o que você pensa que ele está fazendo um erro que ele vai fazer o semestre não vai fazer o que eu saio do jogo vai vir aqui vamos esperar e vamos lá cara vamos lá e anima aí anima aí vamos jogar vamos jogar isso vamos jogar a malandrão ele está tentando fazer gracinha aqui, apertando start para o jogo ficar demorado, eu tenho todo o tempo do mundo, pode apertar start até amanhã, aperta start, vamos lá, aperta start, sabia que está fazendo a sua escura, sabe por que está perdendo, vou zoar ele aqui também, fantástica, terrível, obrigado, vou atentar o C também, vou fazer mais um gol, obrigado, mano, que árbitro que eu, obrigado, vai start de novo, olha só bater no peixe de bomba vai cair não adianta, não tem como, vamos ver se a gente consegue fazer desistir de jogar aqui, boa, cobrou-se de escanteio, isso, troca lá os 3, coloca os 3 para jogar, olha, errei cruzamento, mais um gol, peraí eu vou tentar ele, fantástica, vai sair, não sei, fantástica, terrível, vou deixar rolando o replay aqui, pode deixar ele chateado, azar, obrigado, porra mano, vai, fica aí zoando, fica aí zoando, 3 a 0, esse time de bêbado do seu, time deles é tudo no 100 pessoal, fica tranquilo que você não vai encontrar um time natural aqui não, que o time é tudo mexido, escanteio, vamos fazer o quarto aqui para acabar com a graça dele, mais um escanteio, o time dele não pega na bola, 4, uso a mais, ele vai ter que sair do jogo, vai mano, vai sair do jogo, bom pessoal, pode ver aqui o cliente 4 a 0, não vou continuar porque vocês sabem que vai terminar uns 8 ou 9, então se você gostou do vídeo, deixe aquele like, é um time aí para vocês brincarem bastante, e serem felizes, agora vocês vão poder ganhar divisão de elite, divisão de elite não, divisão de online, se você for jogar offline eu não recomendo esse time, bom pessoal, até o próximo vídeo e fiquem com Deus, fui. Tchau, tchau.